Gente, olha a Paçoca me anda aqui na porta pra entrar. O que foi? Tá aqui na porta, gente. O que foi? O que foi? Bom dia. O que foi, Paçoca? Bom dia, você tava acholando, hein? Ei, 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 não, não. Arranhador. O que foi? Ei, o que é isso? Ó, gente, a Paçoca já veio de lá. Já veio da sala, já tá amassando o pãozinho aí, achando que vai dormir. Não, não, Paçoca, sua mãe agora que acordou, já vou pra sala. Ó. Não é fofa, gente? Dá uma pena, né? Tá ali chorando na porta. Aí agora tá aí amassando o pãozinho já pra deitar também, né? Pra choquinha. Oi, gente. Bom dia. Acabei de acordar. Ó a minha cara de sono, ó a minha cara amassada, né? Tô aqui, eu ia passar. A Paçoca também já foi lá no quarto me acordar, vocês viram aí. Hoje tá um dia bem bonito. Não tá frio, eu tô até com top, ó. Consegui dormir de top ontem. Nem precisei botar tantas roupas pra dormir. Deve estar uns 20 e... 23 graus por aí. Agora eu vou passar um café ali pra mim. Eu tava resolvendo, gente, umas questões do contrato de trabalho ainda, que ainda tá rolando até hoje, né? Só que foi tudo resolvido online, sabe? Minha documentação enviai online. Assinatura de contrato online, eu não precisei ir lá pra levar nada. Olha, eu imaginando que ia ser igual meu contrato de jovem aprendiz, né? Que eu precisava ir na empresa e levar aquele monte de papel, mas não foi, sabe, gente? Agora eu vou passar um café. Tudo bom? A Paçoca tá aqui. É ração? Hum? Ração? Que ela não quer. Sim? Tá logo uma raçãozinha pra ela, gente. Porque o potinho dela... Tá vazio. A bichinha tá com fome. Hum. É pra choquinha. Pra choquinha comer. Vai, Paçoca, comer tua ração. Fiquei esperando eu botar mais, gente. É só esse alimento, mulher. Tá bom? Olha o dia, como é que tá, gente. Tá assim com as nuvens de chuva, sei lá. Mas o dia tá... Não tá frio, não, sabe? Então, gente, meu café já ficou pronto. Fiz o café. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer direto. Mas de vez em quando eu faço. Que é tomar meu café antes de tomar o purão. Sabe, gente? Tem dia que eu acordo assim no desespero danado pra tomar café. E aí não dá pra esperar. Sabe? Os 30 minutos do remédio fazer efeito. Mas eu acredito que não tenha muito problema não, sabe? Se acontecer. Sei lá. Será, gente? Se tem problema, me contem aqui nos comentários. Mas agora eu vou comer ali uma broinha que eu fiz ontem. E vou tomar com café. Ó, gente. Eu fiz ontem. O pessoal chama essa aqui de... Como é? Chapéu de couro, né? Deixa eu ligar o flash. Chapéu de couro, né, gente? Esse negócio aqui. É tipo um bolinho de frigideiro. Uma broinha. Parece. E é doce, sabe? Tá gostosa a peça. Alfinrante de noite pro meu esposo. E agora deixei uma pra mim. Aí comi uma banda de noite. Tô comendo essa outra agora. Pronto. Botei vocês aí pra vocês comerem junto comigo. Só faz assim, gente. Coisado pra trás. Porque de noite eu usei ele assim. Acho que foi pra assistir alguma coisa. Aí, ó. Botei minha... Vai estar boa. Bem macinha. Melhor do que pão. Uhum. Passei o protetorzinho solar com cor. Tirar um pouco daquela cara de sono. Muito boa. Uhum. Uhum. Pésinho, sai de fumaça. Ó, gente. O chiclete tá bem aqui. O chicletinho. Filha, vamos tirar suas remelinhas? Gente, todo dia eu tiro as remelinhas dela. Né, chuchu? Ela não gosta que tire. Mas eu pego um algodãozinho molhado com... Ó o lacinho dela. Gente, esse lacinho tá tão folgado. Mas eu tenho medo ainda que ela use. Me falaram que era pra me tirar. Pra não... Sei lá. Pra ela não enganchar alguma coisa. E ficar sufocada, né, paçoquinha? Aí, ó o rabinho. Ó o rabinho dela. É carinho. E a banana no rabinho. Aí, gente. Eu tiro as remelinhas dela com o algodãozinho molhado. Aí eu vou já tirar. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ela fica de remela porque dorme muito, gente. É o dia todo mimindo e comendo rachão. Ó, gente. Eu vou tirar aqui. Vou segurar assim, gente. Mas eu não tô machucando não, tá? Ó, as remelinhas dela são bem escurinhas. Né, paçoquinha? Ela não gosta muito porque o algodão é molhado. Mas se for o algodão seco, machuca ela, sabe? Ó. Tá vendo? Sai tudinho. Aí eu coloco assim o algodão pra umedecer primeiro. Aí por ser gelada, ela não gosta. Vem, vem, né? Vem. Vem lá. Ips. Deixa a sua mãe fazer isso. Ó. É porque, gente, as remelinhas ficam secas, sabe? Aí depois ela não quer deixar o tirado. E elas entram dentro do peiro. Ó. Sai tudinho, gente. Mas eu não tô nem segurando ela. Tá vendo? Ela só tá deitada aqui. Ipa, soco. Vem. Aí ela não gosta. Só falta um lado. Vem. Vem, remelenta. Aí, gente, eu fico correndo atrás dela pra tirar o resto. Vem, gente. Vem lá. Vem, remelentinha. Deixa eu tirar. Olha a cara dela. Ela não gosta. Para com isso. Ai, você tá fazendo cara feia, paçoca. Vem. Deixa eu tirar a remelinha aqui. Ai, ai. Pronto, gente. Eu acho que saiu tudo, olha. Olha pra lá, paçoca. Pessoal, vê se você já tirou os dois remelinhas tudo. Olha. Tirou, não tirou, gente? Tirou. Pronto. Aí joga o algodãozinho fora. Olha o céu, gente, aqui de fora. Tava caindo nesse tanto de uma chuvinha. Eu vim até mostrar pra vocês e parou. O clima daqui é maluco, gente. Tipo, tá estabilizado. Daqui a pouco começa a chover. Deixa eu apagar a luz, que eu não sou nem sócia da Coppel. Vem, paçoca, pra cá. Ela tava ali amassando pãozinho na cama. Tipo, já tô me preparando pra dormir. Aí eu peguei. Paçoca, o que você tá fazendo? Eu falo assim, brincando com ela. Aí ela deu um miado alto. Tipo assim, ai, você me assustou. Minha gata responde tudo que eu falo, gente. Voltou a chover, não disse? Tá vendo? Ó. Vocês tão vendo a chuvinha caindo? Que louco, né, gente? 25 graus praticamente. E... Ó o clima. Chove, faz sol, esquenta e esfria tudo no mesmo dia. Gente, agora eu vou lavar roupa, né? Vou adiantar as roupas que eu tenho aqui pra lavar. Vou tirar esses paninhos, vou deixar bem aqui dentro, ó. Porque eu vou lavar também. Eu gosto de botar eles na água sanitária, sabe? Pra deixar bem limpinho. Aí, ó, eu tenho aqui três sacos de roupa, tá vendo? Tem esse, tem esse ali, tem esse bem aqui. É... Vou lavar essas roupas. Gente, meu filtro tá aqui no chão também. Eu botei pra cá, porque eu não tava usando ele. Eu tava bebendo mais água da torneira. Porque a água daqui, gente, é água limpa, sabe? É uma água que dá pra beber. Então, eu vou começar lavando as roupas. Porque quando eu começar a trabalhar, não vou ter muito tempo pra tá lavando a roupa. Claro que eu vou ter quando eu chegar. Mas eu quero dar uma adiantada, sabe? Também quero lavar esses tapetes de banheiro pra mim. Botar no banheiro quando eu faxinar. Né? Que antes de eu faxinar uns três, quatro dias antes, eu lavo eles. Que é pra eles poderem secar, sabe? Então, eu vou começar lavando primeiro os tapetes, ó. Separei esses tapetes aqui. Pra me lavar primeiro. E o sabão que eu vou tá usando é o Assim, tá bom, gente? É, eu cortei o saco dele errado, assim. Cortei pro lado de lá. Mas, é esse sabão aqui. Eu comprei de um quilo. Eu não lembro o preço que foi. Se eu não me engano, foi doze reais. Ou foi dezesseis. Foi uma coisa assim. E ele é um quilo, ó. Ele faz bastante espuma, gente. Eu falei que ia gravar um vídeo testando ele pra vocês. E hoje eu vou lavar roupa com ele pra vocês verem. Ele faz bastante espuma. Tira bem a sujeira da roupa. Eu gostei bastante. Ele é quase o nível de um sabão em pó ou homo, sabe? É. Ele é quase o nível de um sabão em pó ou homo. Ele é um sabão bem azulzinho. É um sabão que eu achei que rende, né? Tipo assim, você bota ele e vai lavando roupa, lavando roupa. Eu achei que ele rende bastante e tira a sujeira da roupa. Ele também é ótimo pra lavar roupas brancas. Não é publicidade. Não ganhei esse sabão de graça. Eu sempre falo isso que, às vezes, eu tô mostrando produto. As pessoas pensam que eu ganho, sabe? Pra gravar e não. Tá bom? Então, é isso. Ele também é antibactericida. Remove as manchas. Gente, eu lavei umas camisetinhas brancas com ele. Ficou branquíssima, sabe? Perfeito. É ótimo pra colocar roupa branca de molho. Inclusive, depois eu vou comprar um só pra lavar roupa branca. Vou encher aqui o tanque pra mostrar pra vocês o sabão. Vou colocar uma quantidade dele aqui pra vocês verem. Eu vou primeiro lavar umas roupas. Depois eu boto o tapete. Porque sabe que eu botei muita água pra lavar só os tapetes. E depois descartar, né, gente? Porque depois que eu molho os tapetes do banheiro na água, eu não boto minhas roupas dentro, não. Deu um lixo. Tô cheio de bactéria. Ó. Aí coloquei ele aqui. Agora eu vou fazer assim. Ó. Ele é um sabão que cria bastante espuma. Aqui eu não misturo outro lado. Aí conforme vai lavando a roupa, gente, a espuma vai aumentando cada vez mais. Tá vendo? Aí na hora que vai lavando é que você vai vendo que a espuma realmente é boa. E eu não achei que ele agride muito as mãos, não, viu? Tem sabão que agride mais. Ó. Tá vendo? Então agora bora lavar. Vamos ver a quantidade de roupa que eu vou conseguir lavar com essa remessa de sabão que eu coloquei. Vamos agir. E eu prendi agora, gente. Ai, tá doendo tanto, puxando tanto meus cabelos. Eu perdi agora meu cabelo com essa... Ai, Jesus. Cacaneta. Porque eu perdi aqui em casa minha bichinha de prender cabelo. Eu só tenho uma bichinha de prender cabelo. E uma piranha. Os dois são perdidos aqui em casa. Eu não achei mais. Então, vou botar aqui. Vocês ignorem meu cabelo, viu? Então, gente. Vou começar a lavar aqui as roupas. E aí eu tô ajoitando a câmera. Que eu tô nervoso se não tiver centralizado direitinho, sabe? E daí, gente, eu vou começando a esfregar. Esse meu tanque, ele é bem baixinho. Vocês estão vendo? Ele é um pouquinho ruimzinho de lavar. Porque ele é baixo. Se ele fosse um pouquinho mais alto, seria melhor. Aí eu tô começando lavando esses casaquinhos meus, moletom. Porque eu vou precisar, né? Hoje eu tenho muita roupa minha pra lavar. Normalmente eu vou lavando aos poucos durante a semana. Mas aí tinha muita roupa acumulada por conta do frio, né? Por conta que tava o tempo frio. E aí acumulou muita roupa. Algumas eu passo a escova. Algumas mais grossinhas eu passo a escova. E algumas que não dá porque pode danificar. Eu não passo, tá bom? E aí eu vou esfregando, gente. E eu lavo bem rapidinho, sabe? Normalmente quando eu tiro assim pra lavar roupa, eu lavo um varal cheinho. Aí depois que seca, eu lavo outro, né? E assim eu vou fazendo. E aí eu tô lavando esses moletonzinhos. Eles são bem molinhos, sabe? Bem facinho de lavar. E aí eu vou esfregando na mão, esfrego na pedra. E vou lavando desse jeito aí. E no final fica bem limpinho. E o sabão, gente, esse sabão ele é bom, sabe? Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Que mesmo eu lavando as roupas, sabe? Já joguei várias roupas aí dentro. Ele ainda continua com espuma. Porque esse sabão aí... Sabão é assim, gente. Quando você vai botando roupa suja, normalmente o sabão some a espuma, sabe? Por conta da sujeira da roupa. Tá, sei lá. Não sei o que que tem na roupa. Não sei se é gordura. Só sei que o sabão some a espuma. E esse aí não, ó. Você vai lavando, lavando. E a espuma não some. E daí, gente, eu pego... Tô lavando primeiro as roupas. Daqui a pouco é que eu lavo os tapetes. Porque assim eu economizo um pouco, né? Que só tem aqueles tapetinhos pra me lavar. E não tem muito tapete. Entendeu? Então é isso. Peças como calça jeans. Eu lavo tudo com a escova, sabe? Vou esfregando com a escova. E as peças mais finas eu esfrego na mão. Ou então nessa pedrinha que é tipo um ralinho, sabe? E aí eu vou esfregando. Gente, eu amo lavar roupa, sério. Lava roupa... Pra mim é melhor do que lavar louça. Eu acho que é porque eu não lavo sempre, né? Daí agora eu vou começar a lavar os tapetes. E ele eu esfrego assim, gente. Porque tem muito pelo de gato. Sujeira das nossas meias. De poeira. Enfim. E aí eles eu lavo assim. Uns quatro dias. Como eu falei pra vocês. Eu deixo normalmente uma semana esses tapetes no banheiro. E aí depois eu lavo. E aí boto pra usar de novo, sabe? Enquanto isso, tem outros tapetes lá no banheiro. E aí eu faço esse rolinho e torço. Que pra mim é melhor, sabe? E vocês notem aí que a água já tá ficando cor de grude, né? Preta, preta, preta. E daí, gente, tem também esses tapetinhos aí. Que eles são bem facinhos de lavar, sabe? Aí eu... Esse daí também eu taco escova. Esfrego, esfrego, esfrego. E é os tapetes que eu boto na cozinha, né? Minhas passadeirazinhas. E aí eu vou esfregando. Já estavam ali. Eu nem sabia que tinha esses tapetes aí. E vou aproveitar e pegar logo o outro. Que é pra aproveitar essa água aí. Tá vendo? Água com sabão. Eu lavo, lavo até. Não tem mais espuma nenhuma. Então, gente. Ai, chega eu tô até sem fôlego. Peraí. Eu lavei esse baldão aqui de roupa. Ó. Ai. Aqui tem muito tapete. Algumas coisas eu lavei com a escova. Porque facilita mais. Exemplo, esse tapete aqui, ó. Porque senão não sai sujeira, gente. Se eu ficar esfregando com a mão, acaba a minha mão. E não lava, e não tira sujeira. Ai, deixa eu respirar. Aí, gente, ó. Esse balão é gigante. Tá cheio de roupa dentro. Agora eu só vou enxaguar. E aqui, gente, ó. Tá vendo? O sabão lavou muito bem a roupa. Tirou muita sujeira aqui na água. Eu não sei se isso aqui é sujeira, gente. Ou se é tinta. Ou se é coisa do próprio sabão. Sabe? Mas vocês vejam que mesmo apesar de eu usar bastante o sabão. Muita roupa passou aqui por dentro. Não perdeu a espuma. Tá vendo? Ó. Ele continua fazendo bastante espuma. Se eu quisesse lavar mais alguma coisa aqui, ainda daria. Tá vendo? Porque ainda iria limpar a roupa, ó. Então, pra vocês terem uma ideia. Com a cor da água. E ainda tá fazendo espuma. Eu decidi, gente, lavar mais até um tapete desse, ó. Porque, assim, esses tapetes que eu vou usando já tá sujo, né? Nem parece que tá tão sujo. Mas tá, que eu sei. E eu uso ele dos dois lados, sabe? Porque um lado é a mesma coisa do outro lado, ó. Então, esse aqui eu já usei bastante. Já usei uma semana. Então, tá sujo. Então, eu vou aproveitar essa água ainda pra lavar mais um tapete. Aí, eu capricho bastante no enxague, sabe? Porque, às vezes, a roupa já passou por essa água suja, sabe? Então, eu capricho bastante no enxague. E se a roupa precisar, às vezes, eu ainda passo em outro sabão. Mas, aqui, a roupa hoje não vai precisar. Tá bom? Vou só lavar esse e vou enxaguar. Já preparei aqui, gente, ó. O meu varalzinho pra colocar as roupas, né? Vocês acreditam que o sol tava dando as caras? Olha. O céu já abriu de novo. Olha que fofo. O sol tá escondido lá de trás daquela nuvem. Então, é a hora que ele vem pra fora. Eu, gente, tô cheia de roupa acumulada. Acho que já tem uns 15 dias por aí que eu não lavo roupa. Sério, gente. Porque essa semana choveu tanto. Foi a semana toda fria que eu tive que ir lá, deixar a roupa aqui na corda, ó. Por vários dias. E alguns dias eu não lavei porque já tava frio. Eu falei, ah, não vai secar e vai ficar fedendo. Então, hoje era o único dia, assim, que não tava chovendo, não tava molhadeira, que tava bom pra lavar roupa, sabe? E daí eu vou enxaguar agora. E aí, assim, gente, como eu tenho um balde só, vou enxaguando e botando já na corda. Olha o solzinho. Deu as caras aqui, olha. Olha lá, ele saiu. Ai, ai. Muito fofo, né? Ai, eu amo sol, gente. O sol bate aqui a tardinha, ó. Já são três e pouca da tarde. E aqui tá o balde que eu lavei. E aqui, ó, ainda tem muitas roupas dentro desse saco. Mas que eu vou lavando, sabe, gente? Eu vou dar um jeito de lavar logo tudo. O máximo que eu conseguir, quer dizer. Eu tô lavando roupa, ó. A madame tá aqui, olhando lá pra fora, né, madame? Ai, madame. Ai, esse bucho gordo. Olha o bucho dessa gata, gente. Que foi? Você é muito gordo, né? Olha, gente. Parece que sabe. Ela ama fazer charme pra câmera, né, paçoca? Oh, meu Deus. Você ama fazer charme, sim? Hein, paçoquita? Amo fazer charme. Olha o jeito, gente, ó. Ela ama que eu espreguiço ela assim, ó. Olha, fica formado ali. Mas também é ruimzinho, ó. Se eu botar a minha mão, ela morde. Né? Ó. Ela é ruimzinha. Mas a mordida dela não dói, não, gente. Ó. É mordida de amor, né, paçoca? Sim? Mordida de amor, gente. Mordida de amor não dói. Dizeto nenhuma. Ó. A mordidinha bem fraquinha. Né? Que ela sabe que a mãe dela só faz carinho no bucho. Ai. Chega. Então, gente, ó. Já sequei aqui o chão, né? Que vocês sabem que fica pingando água e desce lá pra baixo. E já tá cheio d'água de novo. Lá vem a xeretinha. Não, 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 não. Gente, ó. Lavei todas as roupas da primeira remessa. O sabão, aquele, a quantidade de sabão que eu coloquei, lavou estando de roupa. Se fosse numa máquina, acredito que tinha lavado muito mais. E as peças ficaram bem limpinhas, gente. Né? Apesar de eu ter esfregado na mão, eu senti que as peças ficaram limpas. Ó. Tá pegando um bom solzinho pra cá. E agora eu vou terminar de lavar mais uma remessa pra encher o varal todo. Tá? Porque toda vez que eu lavo, se for lavando roupa assim que tão acumulada, eu encho o varal todinho, sabe? Deixo ele cheio. Aí quando seca eu tiro tudo aí, depois é que eu lavo de novo. Que às vezes demora uns dois a três dias pra lavar. E eu tô lavando mais roupa minha e tapete porque eu vou começar a trabalhar, né? E esses casaquinhos, eu vou usar muito pra ir de manhã, sabe? Então eu tinha que lavar eles logo. Tem algumas do meu esposo também que eu vou lavar daqui a pouco. Mas eu tava dando prioridade as que eu ia usar logo, sabe? Ó lá o solzão. Então, gente, ó. Isso aqui tá cheio d'água, vou ter que secar de novo. Já lavei as roupas. Tá? Esse espaço aqui, ó. Eu deixei pra colocar minhas peças íntimas. E mais esse espacinho aqui, que é pouquinho, né? É... E olha aqui o tanto de roupa que eu lavei. Graças a Deus, gente. Tem muito casaco, moletom, camiseta. Tudo, né? Ó, um varalzão cheio de roupa. Eu fico super contente quando eu vejo esse varal cheinho de roupa, ó. Graças a Deus, né? Agora só vou secar aqui o chão. E dar uma limpada aqui dentro. Porque tá... Tá bem sujo. E assim, gente. Ainda sobrou esse sacão aqui de roupa, ó. Pra lavar. É aquilo, é um ciclo sem fim, sabe? Aí você deve se perguntar. Janaína, mulher. Mas por que tu não vai lavando aos poucos? Gente, eu tava fazendo isso e tá dando certo, sabe? Lavando um pouquinho, botando ali, secando, guardando. Mas, como eu falei, teve uma semana aí que foi muito frio. Tá bom? É, foi muito frio demais e não tinha como. Ou eu colocava ali fora e ia ficar mofando uma semana e fedendo demais, né? Então, não dá. Há muita gente que me deu ideia de colocar... Tem um modo, né? De colocar em apartamento roupa pendurada, sabe? Colocar assim nos cabide pra caber mais roupa no varal. Só que eu acho que se eu entupetar de roupa demais, vai demorar mais ainda pra secar. E do jeito que eu coloco aqui, tudo bem abertinho. Elas pegam ventilação. E também eu não me canso tanto, né, gente? Porque eu tô lavando na mão. E minha coluna, assim, na hora não dói. Mas depois que eu acabo de lavar, dói um pouco. Então, claro que eu só lavo, tipo, não lavo todo dia. Eu tava lavando, né? E não tava doendo tanto. Só dói mais quando eu lavo esse montão de roupa de uma vez. Entendeu? Mas eu gosto da besta de lavar na mão. A menina falou até assim pra mim, Jane, é tão bom, né? A gente lava, depois as cutículas ficam molinhas pra tirar. E é mesmo. E eu tô toda descabelada. Ai, Jesus, que ô ô. Olha, gente, já acabei de limpar aqui. Passei pano, né? Que tava cheio de sujeira de pé. Limpei meus produtos de limpeza que tão ali. Gente, aqui tá uma bagunça. Mas eu vou dar um jeito de ajeitar isso aqui, sabe? Porque não vai ficar do jeito que tá aqui, não. Aí, eu vou comprar um cestinho pra me botar roupa suja. Vai ficar mais bonitinho, sabe? Aí aqui, ó. É a ração da paçoca, né? Vai ficar aqui mesmo. Até eu arrumar uma caixa pra colocar. E higienizei a pia todinha, ó. Já tá tudo limpo. Graças a Deus, terminei aqui. Né? Até que, enfim. Ó, o filtro tá aqui porque eu não tô usando. Aí, vocês também devem se perguntar. Mas por que eu não deixo o filtro no lugar dele? Gente, eu não vou deixar ele lá, sabe por quê? Por conta que só tava ocupando espaço ali no canto que eu poderia usar pra outras coisas, sabe? Então, eu tirei ele dali, botei logo ele pra cá, que assim fica melhor. Então, gente, me arrumei aqui. Deu um jeitinho na minha sobrancelha, que nem tá tão boa, sabe? Mas tá bom pra mim ir ali no mercado rapidinho, né? Porque o mercado é aqui perto de casa. Mas mesmo assim, eu gosto de me arrumar. Eu botei uma calça. Essa blusa aqui, ó. Porque assim, gente, eu só tenho três calças. E dois tênis. Aí, tô aqui com um tênis que... Deixa eu virar pra vocês ver. Ó, tô com esse tênis aqui. E o cabelo dessa altura, gente, ó. Depois que eu passei botox, destruí o meu cabelo. Vou lá no mercado comprar as promoções hoje. Porque eu também tô precisando de carne. Vou aproveitar pra pegar as promoções, né? Quando eu voltar, eu mostro as coisinhas pra vocês. Eu não vou levar vocês porque já é... Seis e onze. Eu não vou sair com o celular correndo perigo, gente. Porque vai que eu fico sem. Ah, mas você não está no Rio de Janeiro. Não é tão perigoso. Gente, eu não gosto de sair esse horário com o meu celular, sabe? Dando mole. A gente não pode dar mole em qualquer lugar que a gente tiver. O importante é que você não seja no Rio, no Ceará, em qualquer lugar. A gente podendo evitar, a gente evita, né? Agora sim. Se eu fosse com o meu esposo e tudo. Eu... Um negócio branco aqui. Se eu fosse com o meu esposo e tudo, eu até levarei vocês. Mas vocês entendem. De quando eu posso levar vocês, eu levo. Tá bom? Então, gente. Aqui estão as coisas que eu comprei no mercado. Vou falar pra vocês o preço, né? Essa daqui eu comprei pra jonta. Ó. Quinze e dois. Vinte e noventa e oito quilos. Um pedacinho de bacon deu três e noventa. Ah, e a notinha toda, gente. Deu oitenta e quatro e vinte e sete. Aí peguei duas sardinhas, que foi cinco reais cada uma. Quatro e noventa e oito. E esse aqui, que foi cinco reais, um queijo parmesão ralado. Pra gente botar no macarrão, que agora a gente tá viciado em comer isso. O suco tava um e dezenove. Aí eu peguei um de guaraná, abacaxi e tangerina. Uma caixa de bombom, que foi oito e noventa e oito. Essa é da Lacta, né? Aí eu comprei. Peguei esse aqui, que tava nove e pouco, nove e oitenta. Bem caro no mercado, mas eu tava precisando desse cremoso cloro pra limpar o banheiro, que eu gosto, sabe? Pra tirar aqueles limozinhos. Aquela negócio que fica, aquela sujeirinha. Aí peguei uma chicória, tava um real. Alho tava de vinte reais o quilo. Eu peguei três cabeças. Aí peguei limão, que tava... Limão, olha. Abobrinha, que tava três e noventa e oito. Manga também tava três e noventa e oito. Peguei uma manga dessa pra suco. Cenoura tava um e noventa e oito. Aí eu peguei essa quantidade aqui. Eu sempre boto no arroz, boto nas coisas, é gostosa. Uma pipoquinha, que minha esposa ama essa pipoca doce. Foi um e vinte. Essa carola é uma delícia, gente. É pequenininha, mas é muito boa. Aí peguei por seis e cinquenta esse Scott Bright aqui. Essa esponja, que a minha quando vai ficando velha vai começando a me dar agonia. Eu ia pegar uma só, mas uma só tava três e cinquenta. Aí eu falei, vou levar por sete. Seis e noventa e oito, ou seis e quarenta e oito. Essa daqui, sabe? Que vem logo quatro esponjas. Sai mais no lucro, né? Mesmo que eu vá demorar a usar, eu comprei assim. Aí por três e noventa e oito, comprei esse macarrão. Pronto, gente. Foi essas coisinhas que eu comprei de mercado, bem pouquinha. Porque o pessoal tava perguntando. Gente, já tô descabelada. Calma aí, deixa eu virar pra cá pra ficar mais bonita. Gente, eu tirei o negócio, eu nem percebi. Tirei o arquinho, né? Aí o pessoal, já não é mulher, você vai de carro no mercado? Não, gente, eu vou a pé. Aí eu levo uma bolsa de mercado pra trazer as coisas, sabe? Por isso que eu não posso comprar muita coisa. Porque senão eu trago muito peso. E o mercado é bem aqui perto de casa, sabe? Eu ando uns três minutinhos, quatro, tô no mercado. Mas é pesado, né? Mesmo assim. Aí quando o meu esposo vai comigo, eu aproveito pra trazer mais peso. Inclusive minha mão tá até tremendo. Ó o terremoto, gente. Mas é por conta que eu tava trazendo peso. O furão, gente, tava acabando. Aí eu fui lá comprar. Esse furão custa quatro e pouquinho. A menina não me deu a nota das coisas que eu comprei. Mas ainda bem que era pouca coisa, eu lembro o preço. Comprei um delineador desse da Luizance. Não, não é da Luizance não, gente. Bella Choice. Sei lá. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Esse dia me deu tanta vontade de usar o gatinho. Aí eu falei, ai, vou comprar um delineador. Foi dez reais, bem barato. E depois eu vou até usar. E quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Comprei também a máscara de cílico. A minha já tava seca. Vocês viram aí. Aí essa daqui parecia ser muito boa, sabe? Eu olhei só o aplicador e comprei. Aí essa daqui, ó. Da Luizance Wave Lash. Wave Lash. Sei lá. Máscara. Aí comprei uma argila verde. Seis reais. Essa argila aqui de cem gramas. É muito boa pra melhorar o efeito dos poros. E tem ação clareadora. Pra quem tá com marca de espinha como eu, é boa. Aí, ó. Dessa Labotrate. Pra mim fazendo assim uma... Passar uma argila no meu rosto, né, gente? E aqui é o cupomzinho do Kit Churrasque. Que a cada 50 reais em compra você ganha o cupom. Que eu sempre perco e esqueço de preencher. Mas vai que eu ganho, né? Se eu ganhar eu falo pra vocês. Pode deixar. Eu abri aqui a caixa de bombom. E a paçoca tá aqui. Só me olhando. Oi, paçoca. Tá com sono, gente. Ó. Eu achei assim que a caixa de bombom veio um bombom tão diferente, ó. Ó esse daqui. Ouro branco. Eu não sei se é porque tem muito tempo que eu não compro desse, olha. Mas veio assim um bombom... Um bombom diferente, sabe? Na caixa. Ó. Que legal, né, gente? Ó. Veio diamante negro, assim. Veio sonho de valsa, ouro branco. Esses dois bombom aqui, ó. Bis. Não é estranho, gente. Me fala aí se é eu que tô achando. Porque antigamente não... Eu não sei se é porque eu não tava acostumada a comprar desse, ó. Mas veio tipo umas barrinhas, sabe? Não veio aqueles bombom. Ó. Ah, tá. Esse daqui é aquele favorito. Tipo, veio os mais comprados, eu acho. Se eu não me engano. Ó. Vou estrear comendo esse, ó. Do Onuts. Ó, ele é tipo assim, olha. Hum. Nossa, é muito bom. Apesar que eu acho chocolate branco muito enjoado. Quem gosta mais é meu esposo. Mas eu comi ele. Porque foi o que eu tava com vontade, sabe, gente? Ó. Nossa, ficou um monte de pedaço aqui. E eu peguei um bico de chocolate branco também. Eu não queria. Eu não acho certo vir bis na caixa, sabe? Era pra vir bombom. Gostei não. Então, gente, aqui, ó. Já tenho pra jantar o arroz. Bem soltinho. Fiz ontem, gente. Feijão. Desmanchando. E aqui eu vou fazer a... A nossa linguiçinha. Como é que eu vou fazer a linguiça? Gente, eu vou fazer a linguiça no forno. Só que eu vou fazer de uma forma econômica que não gasta muito gás. Se eu fosse botar essa linguiça pra assar no forno, eu gastaria em média 40 a 45 minutos. Só que vocês vão ver que vai ser bem mais rápido, ó. Botar aqui, então, pra ferventar. Vocês vão deixar a linguiça ferver pra ela dar uma cozinhada. Eu botei junto com esse bichinho aqui, ó. Porque no final eu corto, tá bom, gente? Porque se eu for cortar agora, a bicha vai começar a se bagaçar todinha. Então, eu botei tudinho. Vou fazer logo a bandeja toda. E aí, depois eu mostro pra vocês o passo dois, tá bom? Enquanto isso, eu vou cortar o bacon pra fazer uma farrofa. Uma farrofinha bem gostosa. Aqui, gente, já cortei a cebola. Piquei bem picadinha. E cortei o bacon também, ó. Cortei em pedaços assim, porque o bacon mingua muito quando você vai fazer a farofa. Esse pedaço aqui, gente, eu não uso, porque eu acho que fica muito duro. E eu costumava, antigamente, colocar dentro do feijão. Não tô colocando mais, porque não tem geladeira pra guardar. Antigamente, eu guardava e colocava bastante pelinha no feijão. Como eu não vou fazer feijão agora, vai pro descarte. Entendeu? É só o couro, né, gente? Mas aí dá um gostinho bom no feijão. Apesar que eu achava que o feijão ficava muito enjoado quando eu botava isso aqui. Me falem aí o que vocês fazem com essa pele. Vocês comem ou vocês jogam fora? Minha irmã do céu! A linguiça tá espumando tanto. Olha! Jesus! Vou dar a mexida nela, sabe? Porque senão eu só cozinho uma parte, a outra não ferventa bem, sabe? Aí aqui nessa bichinha, eu vou fazer a farofinha de bacon. Bem rapidinho. E aqui, gente, ó, eu coloco logo o óleo também. O óleo que eu vou fazer é a farofa. Muita gente vai dizer, Jane, mas não é muito gorduroso botar óleo ainda. Gente, tem que ter o óleo, senão o bacon queima, não frita direito, sabe? E já pro óleo de baixo, pega o gosto, tá vendo? E eu faço farofa que dê logo pra uns 3, 4 dias. Eu não faço farofa pra usar num dia só, não. E eu também não gosto de comprar pedaço de bacon muito grande. Porque se for pra guardagem, ele fica babento. Porque eu tô sem geladeira. Então não dá pra comprar. Apesar que o quilo desse bacon tava barato. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas tava 25 reais o quilo. Muito em conta. Então eu já boto óleo suficiente pra fazer uma quantidade de farofa e deixar ir. Não estraga. Agora estraga se eu deixar o bacon sem fazer, sabe? Então eu deixo fritando. E quando o bacon tá quase frito, quase pra finalizar, aí eu boto a cebola. E é bem fácil. Essa farofinha que me ensinou com a minha sogra. A farinhazinha daqui, gente, ó, essa pinduquinha, ela é bem fininha, sabe? Eu gosto muito dela. Pra fazer farofa. Apesar que ela é quase 7 reais. Mas tipo, vale a pena, sabe? O quilo, né? Aqui é minha água. Que eu já vou botar o cloro dentro pra lavar a minha escarola. Não é? Escarola. Aí eu vou botar o cloro aqui dentro pra desinfetar. Já adicionei a cebola, ó. Porque o bacon já tava quase no ponto que eu quero. Porque eu também não deixo o bacon fritar demais, não. Porque senão fica duro na hora de morder. Você quase quebra o dente. Gente, então, ó. Agora eu deixo só a cebola fritar bem e jogo a farinha. Aí vou dando o ponto da farofa que eu quero. Eu não gosto dela muito a olhenta, não, sabe? E daí depois eu boto só um pouquinho de sal e ajusto o sal. E pronto, gente. Essa é a farofa, ó. Agora eu só esperar fritar aqui. Pronto, gente. Ó, a cebola já tá aqui do jeito que eu gosto, ó. Bem fritinho. Isso faz toda a diferença. Pera aí. E aí agora eu vou botar a farinha, ó. Faz bastante farinha. Eu coloco até... Eu ver que tá nesse ponto assim. Aí depois eu vou misturando, ó. Pra mim dando a consistência. Aí eu vou botando farinha até o ponto que eu quero, sabe? Eu não gosto dela úmida demais, não. Exemplo igual tá aqui. Eu vou misturar bem. Depois eu boto mais farinha ainda. E uma pitada de sal. E aqui, ó, gente. Eu gosto dela nessa consistência aqui. Depois de bem misturadinha, ó. Nem muito molhada e nem muito seca. Porque também não existe farofa seca, 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 né? Aí aqui foi praticamente 70% da minha farinha. Ó. Porque aqui a gente é bem farofeiro, sabe? Agora eu vou botar uma pitadinha de sal. Enquanto isso eu ainda deixo o fogo ligado, tá? Eu gosto que a farofa dê uma torrada, sabe? Dá um gosto mais... Um gosto bom. Aí eu vou desligar aqui a linguiça. Já tá no ponto. E, ó. Agora eu vou desligar aqui também. E adicionar o sal. Ó. Essa quantidade aqui de sal tá bom. Agora é só misturar bem. E já tá pronto. Porque o bacon também é salgado, né, gente? Aí tem que ter cuidado. Agora eu vou lavar as linguiças e colocar na água fria. Pra ela poder esfriar. Pra não poder cortar. Em modo delas. Ó. Então, gente. Já cortei a linguiça aqui todinha. Depois de ferventada. Ela já cozinhou, tá? Por dentro. Tá bem cozinhadinha. Aí eu só escorri ela. E lavei, né? E cortei em rodelinhas e botei aqui. Agora eu vou botar no porno pra assar. E aí vai levar menos tempo. Que levaria se eu... Como é que se fala? Se eu botasse direto pra assar, sabe? Agora eu vou tirar essa dali de dentro. Que eu esqueci, olha. Pronto. Agora eu vou botar lá dentro. Não. Pronto. Oi, paçoquinha. Hum? Tá com febre? Hum? Deixa eu ver. Ah, tá não, gente. Ah, não tá não. Ai, deixa eu ver se tá com febre. Tá não. Deixa eu ver. Olha a orelhinha dela aí pra trás. Tá não. Que foi, xolona? Hum? Carinho. Você quer alguma coisa? Não me diga que é rachão. É rachão? É o são? Sim? É são? Não é não. Não respondeu, né, paçoca? Então não é são, não. Tchau. Então, gente, ó. A linguiça já assou. Olha que delícia. Vocês estão vendo? Peraí, deixa eu puxar um pouquinho pra frente. Pra vocês verem. Ai. Ó. Olha que delícia. Aí eu vou deixar ela aqui no fogo. Pra pegar mais uma quenturinha. E, tipo, levou muito menos tempo. Do que se eu tivesse botado pra assar do zero, sabe? E eu joguei um pouco de azeite por cima pra finalizar, sabe? Pela dessa fritada, olha. Que maravilha. E aqui, gente, ó. Eu já cortei a salada, né? Que é a chicória com cebola. Eu não vou botar tomate, porque eu não comprei tomate hoje. Aí eu vou botar azeite. E vinagre de álcool. Esse aqui. Aí eu já botei o sal também. Bom. Agora é só misturar tudo, bem misturadinho. E tá pronto a nossa salada. E aqui, gente, eu vou fazer tipo um molho pra colocar na linguiça. Pra gente molha na linguiça assim comendo, sabe? Aí aqui tem maionese. Agora eu vou botar mostarda. Ó. Essa mostardinha aqui é tão gostosa. Essa eme. Aí eu vou botar um pouquinho de molho verde. Vai ser uma mistura de molhos. Que dá um gostinho muito bom. Eu amo esse... Essas coisas, sabe? Só com o molhinho parece que tá acabando. Pronto. Não vou botar muito, não. E pronto, gente. Depois de bem misturadinho, ó. Fica assim o molhinho. E é uma delícia. Aí a gente bota por cima da linguiça. E a gente vai tomar esse suquinho aqui, ó. Que eu fiz. Isso aqui é suco de pó, tá, gente? Eu só botei essa garrafinha aqui. Porque é mais prático, né? Aí eu fiz e já deixei prontinho. Então, agora eu vou esquentar o arroz e o feijão pronto. Olha, gente. A linguiçinha assada. O arroz também já esquetei. E o feijão também. Olha aqui. Agora eu vou colocar o meu, né? A farofinha também já tá pronta. Então, vou desligar até aqui o forro logo. E agora, gente, vou provar a linguiçinha com molho. Então, gente, coloquei o meu, olha. Arroz, feijão, farofa e o molhinho, né? Em cima da linguiça. E a salada eu vou comendo junto, gente, com a comida. Eu boto no potinho separado. Mas olha aí como ficou bonito o meu prato. Lembrando, gente, que eu não almocei, né? Por isso que eu tô comendo isso tudo. Mas o prato tá bem bonito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.